Uma grande movimentação de polícia militar e também equipe de resgate, gente. Aconteceu ontem, no bairro Álvaro de Abreu, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Chegando até o local, a polícia militar foi apurar os fatos para ver o que estava acontecendo, pois, de acordo com alguns moradores, um homem estava caído na rua, todo ensanguentado. E, na coleta de informações, solicitação de socorro para atender esse homem, gente, que não morreu, tá bom? Então, aconteceu o seguinte, ele estava discutindo com a esposa dele, correto? Inclusive, são informações lá dos próprios moradores, das imediações da casa dessa pessoa. O casal estava brigando lá, gente, estava discutindo e o homem não aceitou o fim da relação. Na verdade, ele já tinha até se separado, eles estavam discutindo a questão agora de onde ele ia morar. Só que ele não estava aceitando a relação, certo? Pegou o fim da relação, no caso, pegou uma faca, gente, e acabou se autogolpeando, gente do céu. Ficou, inclusive, muito ferido, porque deu os golpes de faca na sua cabeça e aí saiu para a rua, certo? Acabou não resistindo e acabou caindo. Mas as equipes de socorro chegaram lá a tempo e conseguindo salvar a vida dele. Foi encaminhado para o pronto-socorro e não corre risco de vida, tá ok? Para quem, ontem... Não está as fotos aí, produção? Aí, as fotos para você que está passando aí na tela aí, ó. Inclusive, o pessoal que mora lá perto, lá, que mandou as fotos para a gente, tá ok? Você acompanhando aqui os detalhes na tela da NPTV. O momento em que a polícia militar estava em atendimento a essa ocorrência, tá ok? O homem tenta se matar por não aceitar o fim de relacionamento aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Ele está bem, está internado no hospital e agora vai receber os cuidados médicos, tá ok? Ele faz uso de medicamento controlado, tá? E, realmente, a situação aí do fim do relacionamento já deve ter abalado um pouco e talvez a falta de medicamento tenha causado justamente essa situação, tá? Apenas um complemento da notícia que a gente passou lá para você, tá?